A gente, quando ele é acionado, se viril, ele vai ficar nessa forma, que vai mudar a forma, tá bom? Respeitam no trânsito sempre, álcool zero, tudo bem? Com certeza. Obrigado, bom dia. Bom dia pra vocês também. Tudo bem, certo? Tudo bom, amiga? Vamos bater um papo? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Eu sou o Dixon. Dixon do quê? Dixon Liz, do Detran Paraná, da escola pública de trânsito. Legal, me conta um pouquinho dessa blitz educativa, você tá entregando ali, o que que você tá entregando? Esse é um bapômetro educativo, né? Ele, esse bapômetro educativo, como que funciona? Ele é apenas, ele é descartável, né? Ele é apenas pra saber realmente se a pessoa, a pessoa quer saber se ingeriu algum, tá com teor alcoólico no sangue. Então ele não diz a quantidade, né? Ele não vai ser pra utilizar, pra... A pessoa não vai receber uma multa, não vai ser atuado com esse bapômetro, porque daí é o etilômetro, né? Que é previsto em lei. Esse é apenas educativo mesmo. E o que que você tem percebido do pessoal? O que que tá passando? O pessoal tem recebido bem a gente, né? A gente tá passando sobre a educação no trânsito, sobre a questão da bebida zero, né? No trânsito, o uso do centro de segurança, né? Realmente a empatia no trânsito, a educação no trânsito. Legal, Dixon. Obrigado pela atenção, bom trabalho. Então, Dixon do Betran, você vê que a gente tem a gente também da Polícia Rodoviária Federal, ao fundo Polícia Ambiental. Então, trânsito por aqui, pessoal, é bem próximo aqui à linha verde, é a estação PUC. É bem conhecida aqui, é um movimento intenso durante todo o dia e, naturalmente, com a Blitz, a Blitz não tá atrapalhando o trânsito. É com o movimento natural. É claro que, nas cercanias, existe a parte também da visualização e aí tem a verificação com as motos, mas é mais, realmente, como se fala, uma Blitz educativa, para alertar os perigos do trânsito. Até o rapaz do Tetran ali mostrou pra gente a respeito do bafômetro, né? Que não é o etilômetro. Então, todos os órgãos de segurança por aqui, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, agentes de trânsito, Polícia Militar, arquiviatura da Polícia Civil. Então, bastante gente, trânsito. Então, pra quem for passar nessa região, aqui da Salgado Filho, claro, se atente à movimentação de viaturas. É maior, muita gente também próximo das ruas. E é um drone, ó. O drone que também é muito verificado hoje em dia, no combate a qualquer tipo de grito. Então, pessoal, vale sempre o alerta pra quem tá passando aqui na região da Salgado Filho. Linha verde, o trânsito um pouco mais complicado, mas também é natural nesse horário. Muita circulação para vários bálgãos de Curitiba, na tribuna do Paraná, acompanhando mais essa blitz educativa na capital paranaense. Um abraço. Bom dia a todos.